Em Uberlândia, a segunda dose da vacina contra o HPV começou a ser aplicada dia 1º de setembro. Devem ser imunizadas as meninas de 9 a 11 anos de idade. Mulheres de 14 a 26 anos que vivem com HIV também foram incluídas no grupo-alvo da vacina. A vacinação é necessária para a adolescente garantir proteção contra o câncer de colo de útero, segundo o tumor mais frequente na população feminina e a terceira causa de morte por mulheres devido ao câncer no Brasil.